Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e o Willian se deu mal no final do episódio passado, né? Tomou uma cacetada do rinoceronte, beleza, tá vivo, já tá sendo tratado, eu tenho medicina, agora eu tenho bastante comida, já já vai sair o arroz e é isso aí, vamos lá, vamos para a ribeta, chegou mais um toque, eu não sei se eu tenho que começar, deixa eu colocar aqui para começar a fazer remenda de couro, sempre. Ele é bom de artes, né, o doc, deveria fazer uma mesa de artista, né, para ele, trabalho, arquiteto, produção, escultor, vai ser pouco para trabalhar, escultura, cadeiras, né, Cadeira, 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 pode ser de cadeira não, está ali, mas eu vou pôr. Beleza, vamos lá. O Willian levantou, caramba. Isso, come na mesa, aí garoto, melhorar esse astral aí, está com o zumbi do psico. Ele vai ficar triste já já, ele vai entrar em depressão. Ele entrega o material, né, pelo menos, olha lá. Ah, então vamos colocar ele aqui, olha. Pesquisa também um pouquinho. Não, não quero negociar a paz com ninguém, eu quero maldade. Ele está descansando. Caramba, vamos lá. O zumbi do psico na pior hora possível, né, o range também não ajuda. Já já nós vamos iniciar o processo de defesa. Só sai arroz aí, hein, que eu já vi. Ela parou de produzir mármore? O que eu falei, ela foi lá fazer. Temuro esquerdo, fissura. Colho direito, cicatriz de queimadura. Isso aqui foi no incêndio, né. Que da hora. Dedão do pé arrancado à mordida. Não tem mais dedão, não tem por que ter dor, né. É, não tem dor, não tem dedão. Vou começar a produzir uma comida de qualidade. Cozinha, área 1. Beleza. Tô de bola, mano. Eu tenho que ir atrás de aço, né. Ah, cadeira. O que mais? Tá aí, muito arroz aí, mano. Então... Já tô fazendo comida boa, né. Então, refeição simples. Boa refeição. A carne foi pro saco. Tá todo mundo na refeição simples, né. O William melhorou um pouquinho o austral dele. Tá bom o zumbido. Atividade moderada de dor, já já vai melhorar. Participou de um casamento. Caramba, mais 20 participaram de um casamento. E pior que ele era o boi, né. No casamento. E ele ficou mesmo assim. Tá bom, né. Tá bom. Vai fazer o quê? Não pode julgar, né. Pode julgar as pessoas. A sala de recriação tá ficando pronta, hein. Já tem ali o pino ali. Então, esse pino aqui eu já posso tirar. Mano, essa área de animais tá errada, né. Aqui, pô. Caramba. Come arroz agora, hein. O Javier não está mais capaz de andar. Tô de bola, mano. Bastante madeira. O William já tá... Sabe quanto pra ele se curar. Ainda bem que ele não arrebentou igual a Daria, né. A Daria ficou mó tenso. Se eu soubesse isso, eu não sabia. Eu não sei jogar, né. Então, eu tô aprendendo. Agora, pelo menos, eu sei que eu posso fazer a operação, pô. Quando ficar incapacitado. Caramba, eu tenho um monte de óleo já. Combustível. Depois eu vou ir atrás de aço. Pra fazer mais baterias. Aí, mano. Arroz tem. Pode dar arroz pros bichos aí. Que arroz tem. Eu tinha feno, mas não gastou tudo feno. Tá pra fazer remendo de couro aqui. Quem é responsável pela costura? A Daria também. Caramba. E também o forjamento. Caramba, ela é boa nessas atividades. Tratamos os bichos. Caramba, o astral dos bichos tá subindo, hein. A Rô tá no talo. A Rô tá feliz. Destino roupas desgastadas. Beleza. Vamos melhorar essas roupas, então. Coletivo de defunto. Dá pra manter sem problema. Muito frio. Muito frio. Na escuridão. Vou melhorar isso aí. Vou melhorar. E o William. O William não vai voltar. Acho que ele vai ter que ter uma catarse antes. Douro 1%. Olha lá. O que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Compulsão por... Tem ambrosia? Tem, não tem? Tem, pô. Vi aqui, ó. Estou de bola. Calor de ambrosia. Vai ficar com febre? Ambrosia. Faz o quê? Aconteceu por causa de mau humor. A palha final foi depressiva. É, depressiva é embaçada, né, mano? Tonelada de diversão. Calor de ambrosia. Mais 5 de... Ah, beleza. Não é tão ruim assim, quanto parece. Baterias cheias. Não foi dormir. Iluminação nos quartos. Bastante madeira, então já vamos começar a fazer... Comoda, né? Tô com alguma coisa errada aqui nessa cômoda. Pazinho. Tá bom. O William voltou? Voltou. Só que a cama dele é aqui, né? Tô de bola. Sobrou uma cama. Esse elefante aí. Autodomesticado. Na hora. Botou de comida. Não, não preciso matar ele, não. Animais. Não, vai domesticar sim. Eu quero esse elefante. Ó, tem mês agora. Catarse. Menos doze depressivo. Escuridão. Colete defunto. Beleza. Ah, não. Capivara não. Capivara não quero, não. Capivara não quero, não. Olha, bater. Olha aqui, filha da mãe. Filha da mãe. Ei, acabou meu... Meu mármore. É tudo mármore. Pedaço eu posso fazer o que com eles? Pedaço de score de aço. É uma turbina muito boa, cara. Vai ficar repondo. Arroz aqui. Já, já vai sair algodão, hein? É só melhorar essas poltronas aí e começar... É... Uma cômoda dá um pequeno bônus de conforto a todas as camas próximas, colocar mais de uma cômoda perto da mesma cama, não tem efeito, beleza, estou entendendo, estou de bola, está melhorando esse negócio aqui, eu faço, cerco, o que é isso? A presença em arma, caramba, o que é isso que esses caras estão aprontando aqui, morteiro? Mano, deu muito ruim agora, tá, mas esse bagulho vai me alcançar lá? Ah, não alcança, que susto, pedido de caravana, o ideal seria agora uma caravana, né? Oh, o que é isso? Como assim, mano? Qual a distância que esse bagulho pega? Que roubado! Caramba, mano, e agora? É... Salva ela! Eita, mano, que bagulho! Mano, que zoado, tem que ter... Não tem limite não, cara, é infinito? Prove, 3... Caramba, ele está mirando em mim mesmo! Sacanagem, mano! Para! Arroz, 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 mano, eu quero arma! Deixa eu desgastar tudo a munição... Ih, não para de chegar a munição, mano! Mano, esse bagulho já é muito roubado, esse morteiro! Quer saber de uma coisa? É... Quer saber de uma coisa? É... Deixa eu vazar, mano! Será que eu posso ir embora? Um local de caravana aqui... Porro no mundo... Será que dá para fazer isso? Não tenho condição de lutar contra esses caras, mas de maneira nenhuma! Formar caravana, escolher a... Todo mundo vai! E os bichos? Levar o elefante? Levar o elefante só! Levar o elefante só! Tá, vamos ver o que dá para levar aqui! Levar toda a comida! Beleza de comida! Beleza de comida, 3.5! Levar o biocombustível... Levar a medicina... Levar o urânio, tem um quilo só mesmo! O que mais que eu tenho para levar aqui? Nossa, eu tinha uma arma! Levar esse revólver... A papel de couro, a prata... Eu tenho 385 no dia! Não vou conseguir levar de madeira! Levar essa madeira aqui! 4.3 no dia, eu podia escolher a rota... E confirma! Que se dane! Mano... Mano... É... Bora! A dareia vai ficar, né? Pega as coisas, vambora! Mano, tem que esses caras tomam um tiro aí! Eita, vambora, 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 meu povo! Não dá para comer, não, mano! É para ir... Eita, vambora, vambora! Quem tomou o tiro? O Doc morreu! A rota está 100%! Vambora, mano! Não dá para vagar, não, filho! É para ir embora! Oi? Sangrando, William! Meus bichos, vão ficar? Meus bichos! Eles estão com a minha comida! Ae, pô! Vamo embora! Vamos embora! Sai daí! Caravana imóvel! Caravana imóvel! Uma de suas caravanas está imóvel porque está carregando demais Cortando a caravana imóvel novamente abandonando alguns itens Oferecer ajuda pra ninguém Agora eu fui maldoso Ae, pô! 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 Que vazão! Tá, mas... Caravana imóvel, e aí? Caramba, o elefante está... Caramba, o elefante está... Caramba, o elefante está... Fugindo! Uh, ele estava indo tão bem! Mandou um pavalo o elefante! Coitado cachorro! Tá, e aí? Queence, cara! Que negócio! Que negócio! Uma coisa assim... Que negócio! Que negócio! Que negócio! Que negócio! Que negócio! deixaram minhas turbina. É, só porque eu falei. E aí, mano? O que eu faço? Acabam quebrar tudo mesmo? É maldade, hein? Desistiram. Vou pôr embora. Tá. Como eu... Mano! Desisto. Vou finalizar esse episódio por aqui. Eu vou procurar me informar e no próximo a gente vê o que faz. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!